200 alunos, professores e voluntários passaram por algumas ruas centrais da cidade caracterizados. O desfile de Natal foi um dos destaques da abertura do Natal Show 2022 de São Lourenço do Oeste. Ele foi organizado pelo Instituto Cultural do município. A programação do Natal começou nesta quinta-feira, 1º de dezembro, e na Praça da Bandeira teve a apresentação da Orquestra Sanfônica de Pato Branco. O evento foi cheio de alegria e contou com a presença do Papai Noel. A programação segue no sábado. O Instituto Cultural inicia a caravana do Papai Noel com o trenzinho nos bairros e distritos do município. Começa às 14h na escola do distrito de São Roque. No domingo tem atrações musicais, a partir das 16h no palco Alegria. Tem ainda brinquedos infláveis para as crianças. A Casinha do Noel e os passeios de trenzinho abrem das 18h às 22h. Toda a programação do Natal Show está disponível no site da Prefeitura, sãolourenco.sc.gov.br. As atrações são gratuitas e a programação segue até o dia 23 de dezembro.